Música Gente, o que aconteceu aqui? Quem passou por aqui, vocês viram? Era um astronauta E o que será que ele veio fazer aqui na nossa aula hoje? Ele veio me trazer isso aqui, ó Olha o que ele trouxe pra mim Ele trouxe um livro de vocês Vocês têm esse livro aí, né? Um brinquedo gigante Ele trouxe esse livrinho, sabe pra quê? Pra mostrar que está falando sobre a lua De um lugar que ele adora passear É verdade? E agora eu pergunto pra vocês Pode, quem sabe, qual é o nome do livro mesmo? O brinquedo gigante Mas aonde está o nome do livro, hein? Olhando assim na capa Vocês conseguem identificar? O nome do livro O nome do livro tem letras? Sim, olha lá Então está aqui em cima O brinquedo gigante Olha lá Olha no livro de vocês também É assim que a gente descobre Qual é o nome do livro Mas nós já conversamos outras vezes Que pelas imagens nós também Conseguimos identificar, não é verdade? Às vezes com a imagem, com a ilustração Já é possível ter uma ideia do que se trata o livro E agora nós vamos conversar sobre o título O título é esse que a tia falou O título é o nome dado Nome escolhido para o livro Agora eu trouxe aqui pra vocês O título escrito em fichas Eu tenho aqui algumas fichas Para representar o título desse livro Vamos ver de muitos então O que está escrito na ficha O brinquedo gigante Olha lá Quantas fichas então eu precisei Para escrever o título do livro Vamos contar juntos Um Dois Três Eu usei três fichas Então isso quer dizer o que, galera? Quem sabe me dizer? Quantas palavras então esse título tem? Três palavras Certo? Então, agora vocês sabem Que o título está aqui na nossa capa Ao abrir o livro também tem o título Novamente Escritos autores O nome do livro novamente Mas é na capa Que tem um título bem grandão Para vocês identificarem Certo? Então, já sabemos Que ele tem quantas palavras mesmo? Uma Duas Três palavras Certo? Então, agora Vamos lá para a nossa coxilinha?